Onde casa, onde fora Onde amador de rei, Deus nos paga a boa janta Que o dono da casa de Deus Há de ser recompensado Há de ser recompensado Lá no céu junto com Deus Deus nos paga a boa janta São José também cantou São José também cantou Vem que tu seja louvado Se começar tarde ao tempo Andaremos com muita alegria Parabéns, como se chama? Não é com tais, como se chama? Estão galante, ô menino Música 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 E o terceiro trouxe mirra para seu trono e mirra Esse ano tá fazendo 10 anos que nós juntamos esse grupo aqui Que estão há 10 anos já Vê se só chega mais pra frente pra não deixar acabar Rapaz, a cultura de risada é uma coisa muito bacana Que a gente já sai desde criança Comecei a sair folia com 12 anos O prêmio é uma das festas mais bonitas que tem Que a gente tem o maior carinho, o maior respeito E tá conciliando, pegando uma data boa Então isso é prova disso aqui, tem muita gente participando Então tá muito legal, muito bom mesmo Foi bom demais, é uma ajuda boa demais O que eu tenho é meio pesado pra gente Mas com uma força dessas só depende de vocês mesmo E do governo mesmo pra ajudar a gente Deus menino foi nascido